Eu quero, amado, amada, ler aqui a palavra de Deus e nós vamos aqui meditar um pouco nessa palavra. E o Senhor há de nos dar fortalecimento, o Senhor há de nos dar forças através da sua palavra. Essa palavra tem o poder de fazer nova todas as coisas. Romanos 4,18 E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Que linda palavra aqui em Romanos, capítulo 18, eu li até o versículo 21 e eu quero meditar com você nesta manhã de segunda-feira, para nós iniciarmos a nossa semana cheio da presença de Deus. Que o Senhor nos fortaleça com a sua palavra no dia de hoje. Veja, amado, a gente sabe que a palavra de Deus nos diz que não tem como eu agradar a Deus se não for por meio da fé. Eu não consigo agradar a Deus com os meus esforços próprios. Eu não consigo impressionar a Deus com as minhas habilidades. A Bíblia fala aqui que tem uma maneira, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que eu encontro de agradar ao Senhor, que é por meio da fé. Ou seja, quando você crê, você está agradando a Deus. E eu concluo que quando eu deixo de crer, eu concluo que a minha incredulidade entristece o coração de Deus. Eu vejo aqui um homem conhecido como o pai da fé, Rabraão, um servo obediente ao Senhor, o Senhor chegando para ele, para aquele homem como eu, como você. Aquele homem feito de carne, de osso, de pele, aquele homem cheio de limitações como eu, como você, como nós somos, Abraão. Deus chega para ele e diz, ô Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Deus simplesmente disse assim, Abraão, vai daqui para um lugar que eu vou te mostrar ainda, eu não vou te dizer onde é. Eu só te digo uma coisa, que tu vai ser uma bênção, que o teu nome vai ser engrandecido, que eu vou te abençoar. A Bíblia me diz que assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Quando eu começo falando sobre um homem que tinha as mesmas limitações que eu tenho, que você tem, eu faço questão de lembrar disso, para que nós paremos, para que nós olhemos para Abraão como uma pessoa de carne e osso, como eu, como você, e para quando você olhar para você, você possa entender que você também é capaz de vencer como Abraão venceu. Que você também é capaz de confiar como Abraão confiou. Você está me ouvindo? Você está aí do outro lado do rádio? Da TV? Do celular? Do tablet? O que quer que seja? Do computador? Deus está dizendo a você nessa manhã, você também vai vencer. Você já é muito mais do que vencedor. A primeira característica que eu posso aqui refletir sobre a fé de Abraão, a palavra de Deus me conta, é que ele creu contra esperança em esperança. Clarice, eu não entendi esse negócio. A Bíblia diz a qual em esperança creu contra esperança. Como é que ele tinha esperança e creu contra esperança? Me explica esse negócio. Pois bem, deixa eu explicar para você o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo que Abraão não tinha esperança para crer. Humanamente, Abraão, ele olhava e dizia, não tem jeito. Mas, espiritualmente, ele olhava e dizia assim, eu vou crer porque foi Deus quem prometeu. Então, eu creio contra a esperança humana. Aleluia! Ele tinha esperança em Deus, ainda que não tivesse esperança no ventre de Sara. Ele tinha esperança em Deus, ainda que não tivesse esperança no seu próprio corpo, amortecido, porque já tinha ele 99 anos. Existia um contraste aqui entre o que Abraão via materialmente e o que Abraão via pela fé. Você está entendendo que essa é a luta de todos nós? Ei, me escuta aqui, você que está acompanhando essa programação. A mesma luta que Abraão passou entre ver e crer, eu passo, todos nós passamos. Eu vejo uma coisa, mas eu não vou crer no que eu vejo. Deus está falando a você na manhã de hoje. Não creia no que você está vendo, creia no que eu estou fazendo. Eu vou repetir mais uma vez, porque o próprio Deus bradando para você na manhã do dia de hoje. E ele diz o seguinte, ele diz, não creia no que você está vendo, creia no que eu estou fazendo. Oh, aleluia! O que é que você vê materialmente? Veja diferente pelos olhos da fé. Você pode olhar materialmente, você pode dizer assim, eu estou vendo isso. Mas os meus olhos espirituais estão vendo outra coisa completamente diferente. Eu não vivo por vista. Eu vivo pela fé. Hebreus 11.1, a Bíblia me diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Se você visse, não era a fé. Aleluia! Se você visse, não necessitava de fé. Você lembra quando o profeta Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça? Ele está falando exatamente sobre isso. Abacuque está dizendo assim, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. A figueira, quando ela começava a brotar, era sinal que o verão estava pertinho de chegar. Começavam ali os raminhos, o brotinho a nascer na figueira. As pessoas olhavam para a figueira. Se tivesse nascendo o broto, os raminhos, as folhinhas, as pessoas diziam assim, olha lá, vai chegar o verão. Ou seja, figueira florescendo, sinal de tempo bom. As coisas acontecendo, tudo estava indo bem. Mas, se a figueira não florescia, tempo ruim. Aleluia! Aí Abacuque diz assim, eu tenho fé. Ao ponto de olhar para a figueira e ela não florescer, mas eu vou continuar crendo. Eu vou continuar alegre. Eu vou continuar confiando no Deus da minha salvação. Se eu creio em Deus, eu vivo além do que eu vejo. E Deus está dizendo hoje a você, meu filho, aprenda a viver além do que você vê. Se você permanecer apegado às coisas que você vê. Ah, você vai viver frustrado, você vai viver chorando, você vai viver pelos cantos, você vai viver se lamentando. Desapega das coisas que você vê. Diga assim, eu preciso desapegar das coisas que eu vejo. Você poderia dizer nessa manhã? Eu preciso desapegar das coisas que eu vejo. Eu preciso desapegar. Aleluia! Da vista. Do que eu possa palpar. Da materialidade. Eu preciso desapegar disso aqui. Eu preciso viver uma vida por fé. Aleluia! Imagine você, Abraão. Deus dizendo, Abraão, eu vou te abençoar tanto, 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 tanto. Olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Aí Abraão olha para as estrelas e olha para a Sara. O que acontece com Sara? Sara tinha 90 anos. Uma mulher de 90 anos já está com o seu ventre comprometido. Uma mulher de 90 anos não gera mais filhos e todo mundo sabe disso. Aleluia! Aleluia! Ei, desapega do que você vê. Desapega! Aleluia! Do que você vê. Essa palavra está ardendo no meu coração. Você não está vendo nada mudar. Deus está dizendo assim, você não precisa ver, minha filha. Continue crendo. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. O que eu faço é muito maior do que você está imaginando o que eu vou fazer. Talvez você esteja esperando de um jeito, eu estou fazendo de outro. Aí Deus vem, chega, dá um dible na gente. A gente se assusta, mas quando vê as coisas acontecem. E aí a gente olha para trás e diz, por que eu me apeguei tanto ao que eu estava vendo? Deus fez infinitamente mais do que aquilo que eu pensei. Aleluia! 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 A fé que agrada a Deus é essa. A fé que continua crendo, mesmo quando parece que tudo chegou ao fim. Aleluia! Aleluia! Segura aí que já está chegando o momento da oração. Deus está falando conosco. Vamos falar agora sobre força. Força. Você está fraco? Amado, amada, deixa eu falar aqui uma coisa a você. Um crente fraco é um crente que está fadado à queda. Mas eu quero falar com você nessa manhã como um alerta. Eu vejo aqui Abraão. Ele não tinha nada que eu não tenho. Abraão, ele não tinha nada que você não tem. Ele só escolhia crer. Talvez você escolheu não crer. Essa escolha é minha. Essa escolha é sua. Quanto às nossas escolhas, Deus não pode fazer nada por nós. Deus, porque ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, ele respeita as nossas vontades. Se eu digo, Deus, não mexe aqui. Eu não quero. Eu quero ir por aqui. Deus, ele vai dizer, meu filho, ok. Ele vai procurar formas de nos atrair. Ele vai encontrar caminhos para nos trazer para perto. Mas se eu estiver decidida e dizer, Deus, eu quero ir por aqui. Deus, ele respeita a minha decisão. Ele me dá liberdade quando eu digo, Deus, eu quero ficar distante do Senhor. Tem muitos aqui que me ouvem nessa manhã. Talvez não declararam verbalmente, em palavras. Talvez não disseram, Deus, eu quero estar distante. Mas com as suas atitudes, estão caminhando para distante do Senhor. E estão cada dia mais fracos. Amado, amado, amada do Senhor. Existe algo ardendo aqui no meu coração para dizer a você. Se você não se fortalecer em Deus, você vai cair. E você prostrado. Aleluia! É muito mais difícil de se levantar. Você está entendendo esta palavra chegando ao teu coração nessa manhã? Eu vejo Abraão aqui não enfraquecendo na fé Lá no versículo de número 19 Sabe como ele não enfraquecia na fé? Ele glorificava a Deus Eu imagino que todas as vezes que o medo vinha sobre Abraão Eu imagino que todas as vezes que O que era material Passava na cara de Abraão A matemática, o óbvio, o que era lógico Chegava para dizer a Abraão, Abraão não tem jeito Ele glorificava a Deus E foi fortalecido na fé dando glória a Deus Sabe o que é dar glória a Deus? Não é só você dizer glória a Deus da boca para fora É você viver uma vida dedicada a Deus É você viver intimidade com Deus É você estar preenchido de Deus Dessa forma você não enfraquece Dessa forma você não desanima Você está aqui na Rádio Novas de Paz Você está sendo fortalecido Aleluia Receba fortalecimento do céu nessa manhã Receba graça do céu nessa manhã Através da poderosa palavra Deixa o Senhor Jesus Inundar a tua vida no dia de hoje Deixa essa palavra te lavar por dentro Limpar a tua mente Todas as vezes Que aquilo que é material Se apresentar diante de você Dê glória a Deus Levante os seus olhos e olhe para cima Diga Jesus Preenche a minha mente Jesus limpa-me por dentro Lava-me Era assim que Abraão Vencia, avançava, conquistava Todas as vezes que ele olhava para a sua velhinha Sara E imaginava como esta mulher me dará um filho Ele dava glória a Deus E dizia Foi o Senhor que prometeu Todas as vezes que ele olhava para o corpo dele Um homem de 99 anos Ele dava glória a Deus Ele dizia O Senhor falou Ele vai fazer Todas as vezes que ele olhava A situação da sua vida E dizia Eu não tenho filhos E não é agora que eu terei Ele dava glória a Deus E ele dizia assim Eu sei Que o meu Redentor vive E que ele uma hora se levantará Aleluia Você está entendendo? Quando você olhar Para essa situação Dê glória a Deus Diga Senhor Preencha a minha mente Limpa-me desses pensamentos negativos Limpa-me Senhor Deus Do pessimismo Todas as vezes que você Para olhar aqui Para esta terra Para as coisas desfavoráveis Todas as vezes que você ouvir Uma má notícia Dê glória a Deus E diga Senhor Limpa-me de toda negatividade Limpa-me de toda maldade Peça ao Senhor Porque você escolheu Crer Aleluia E não enfraquecendo Na fé Ou seja Ele foi fortalecido Na fé Glorificando a Deus E não duvidou Da promessa De Deus Por incredulidade Está lá no versículo De número 20 A dúvida Amado É uma arma Muito usada Pelo inimigo Do Éden Quando Deus disse Olha Adão Eva Aquele fruto Ali vocês não mexem Tem tudo De bom De melhor De maravilhoso Aqui no paraíso Que eu dou a vocês Mas ali Naquele lugarzinho Ali vocês não vão lá Ai Eva Curiosa Chega lá Vai conversar Com a serpente O que a serpente faz Provoca Desperta dúvida Em Eva Será que é isso mesmo Que Deus diz Causando dúvida Vamos conversar Um pouquinho Será É desse jeito mesmo Você tem convicção Disso A serpente Está solta A Bíblia diz Que o inimigo Das nossas almas Está ao nosso Derredor Bramando como leão Buscando A quem possa tragar E ele faz Exatamente assim Será que é isso mesmo Que Deus diz Será que é dessa Forma Tudo que o diabo Quer que nós duvidemos Das promessas de Deus Tudo que o diabo Quer que nós duvidemos Do controle Da soberania Do Senhor Tudo que o diabo Quer É deixar a nossa mente Cheia de pensamentos Vagueando Pelo universo Das ideias Das ideologias Do que não é Das mentiras Aí a gente Fica perdido Perdido Será 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 que Deus Me abandonou Será que Deus Realmente se importa Com essa minha situação Será que realmente Deus vai fazer algo Na minha vida Quem sabe você está assim Cheio de dúvidas Na sua mente Será Será realmente que Um dia eu serei Um cristão de verdade Porque eu só vivo Tropeçando Porque eu me perco O tempo todo No caminho Será Será que realmente O Senhor Vai intervir Será que realmente Ele proverá Ah Deus manda dizer a você Eu estou fazendo Aleluia Eu estou no controle Eu sou Deus Que nessa manhã Limpo a tua mente De toda dúvida Eu repreendo Todo será Toda interrogação Todo questionamento E nesta manhã De paz Eu te confirmo A minha presença Seja cheio Nesta manhã Seja cheio Seja cheio De convicção De convicção De convicção Pode fazer raiva Ao diabo Nesta manhã Diga assim Eu estou convicto Olha A Bíblia diz Que ele Não duvidou Por incredulidade É bem verdade É bem verdade Que algumas vezes A nossa mente Ela vagueia E a gente Faz Deus Será que Eu tomei A decisão Certa Será que É por aqui Mesmo Será A Deus Mas dê glória A Deus A Deus A Deus A Deus